Salve rapaziada, começa mais um vídeo aí pro canal Hoje quem tá botando é o Fresley Ó o Fresley, manda um salve aí pra galera Fresley E aí pessoal Tá aí a patinete aí ó Primeira carrada dela depois do acontecimento né Ainda não deu pra dar o grau total aí Dá chassi sujo, tem que pintar as molas tudo de novo Os grampos tinha espanado Aí fui arrancar o caminhão ontem Carregado, ia fazer essas entregas ontem E os grampos pulou fora Aí o eixo correu Deu maior trabalho pra colocar de novo E aí estamos fazendo a entrega hoje com um dia atrasado Mas graças do Senhor vai dar tudo certo Até ter calado uns vídeos aí do FH Final de semana aí eu fiz um casamento de um amigo meu Integrando o GFM E... Levamos a noiva aí com o FH E depois fomos pra festa aí Eu e o casal Fiz um casamento top aí Chegando na lacraia Só não foi de patinete Que o patinete não é mais fácil manosear lá na porra da igreja igual Olha o truta do GFM lá ó Vai vim cá deve Sai no canal aí E aí Tá mostrando o vídeo aí das molas até pro lado fora Olha ela Frutão chegando aí ó Ó É meu truta Chegou na hora certa Tá saindo o canal aí ó Manda um salve pessoal aí ó É o mesmo Salve salve rapaziada Aí ó Manda um carriar aí Como é que é Fala Aí sim ó Chegou no carrão aí Na hora que a gente tá fazendo o vídeo Da um patinete Postando o canal aí ó É isso aí Vamos dar atenção pro amigo aqui E depois a gente dá continuação no vídeo Falou pessoal Nego lá de Arapongas Paraná É nóis aí É pessoal Tamo de rolê né Macio de lacraia Acabando o grau aí Peguei chuva Engraçado Ela não tá dessa altura Nem dessa Nem dessa Nem dessa Nem dessa E nóis tá de rolê E não tá de ti 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 Tá 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 Tchau 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 As pessoas que ficam tentando fazer intriga Em rede social Eu não tô aqui pra fazer isso Tô aqui apenas pra Correr atrás do meu fruto Deus deu coragem pra nós De sabedoria pra trabalhar Não é conquistar as coisas assim Sonhando Trabalhando Enquanto uns fica aí Tentando Falar mal Nas pessoas Ofender as pessoas Entendeu É isso aí É nóis Salve Rapaziada Tamo aí De rolê na city É Noitada aí Na madrugada Mais uma vez Aí tem uns Que fica aí Enchendo o saco Brigando Que tem caminhão Pra hobby Não sei o que Uns botam dessa altura Outros botam dessa Outros botam dessa Outros botam dessa Só pra tentar ganhar mídia Né Nós tá aí De rolê Fala que a minha É pra hobby Um pouco é Né velho Mas a maioria É pra trabalhar A maioria É pra seguir Tamo aí De rolê Hoje quem tá dirigindo É a doutora A doutora Manda um alô aí Doutora Só um alô Doutora Alô Coisa do mal É nóis De rolê Na lacraia Na noitada Tava ali No casamento Aí o corpo Tá comendo Né Quem bota é ela Depois dela É dela de novo Tem boca não Bota pra acompanhar Não Isso aí É mais de rolê Nascer Te lacraia Casamento ontem Casamos noivo A noiva chegou De lacraia Aproveitamos A cama No final de semana De rolê Botequinha Sair Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora eu dou valor e acho massa nas palavras do amigo, viu, meu velho? Tá ligado no pé que eu mesmo correi a moleque doido, né? Mais conhecido como Bocão aí, né, meu velho? Embicada direcionada aí, pegando carona com o amigo que é TH, né, meu velho? Ô, papai! Aí deixa o bonecão aqui com a inveja, viu? De acelerar lá em cima, não vou mentir. Mas isso aí, eu carrega aí, né, meu velho? Geladeira derrubada. Vai ser no suco do Pernalonga, em busca de mais uma. Com sucesso, se Deus quiser, ele quer, né, Timbalo? Aí botou na droga, meu amor, Timbalo. Tchau, tchau! É, saudade da minha era. Peça numa melodia esquisita. Certeza que a toalha é seca, a cabeça não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E aí, não tem nada, não tem nada. Carreira o banco! Voltou certo, hein? É isso aí, depois cabe gravar ali e finalizar o vídeo ali no posto ali pra abastecer ali e encontrar nosso amigo de meio dos Eduardo. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí então pessoal Agradecer a todo mundo aí Que tá vendo o vídeo aí Intercalamos alguns vídeos aí Do FH aí De um casamento Que eu levei o noivo aí De padrinho aí Final de semana Né Pois é Vou botar a marcha agora Pra Fortaleza Não deixa de inscrever No canal Dar seu likezinho Fala do barão Não? Fala você Você não conhece o nome Mas o Matheus Sabe o seu voto Mas o Matheus Mas não salve o pessoal No Youtube aí Tudo bom Como é o dia? Aí Primeiro um no Brasil Deu sorte Olha na hora Que a gente tá gravando o vídeo Finalizando o vídeo aí É isso aí então pessoal Não deixa de dar seu likezinho Curtir, né Se inscrever E compartilhar com os amigos Até o próximo vídeo Tamo junto Aí a patinete Tchau